Uma questão importante que você levantou na tribuna hoje, a questão da marcação de exames para muita gente que espera na fila e não consegue, mas há vagas. E a questão também da educação e saúde infantil no município, a bandeira que você veio pautar e que vai lutar para que isso seja corrigido, Bireano. Sim, sem dúvida. Ontem nós tivemos fiscalizando o CASME, onde acontecem as marcações, principalmente de ultrassom, quando na verdade a população nos procura, solicitando, consegue uma ultrassom para mim disso e daquilo. Então eu vou lá ver o que está acontecendo. E pasme, chegando lá, existe um livro com várias vagas que ainda não foram preenchidas. Então tem algo de errado. E esse vereador protocolou hoje, falou hoje aqui na tribuna sobre isso aí, já mandei o ofício para o CASME para que eles possam me explicar o que está acontecendo, por que na ponta o cidadão não chega, a marcação, e aqui dentro do CASME existe um livro com várias vagas aí à disposição. E sobre a educação que você falou, hoje nós recebemos aqui o projeto de lei do Executivo, onde eu procurei rapidamente a presidente da Fundeb, a senhora Vânia Araújo, para que ela pudesse dizer de que forma eu deveria votar em favor dos professores. Porque é um compromisso meu, como vereador, de defender a educação. Haja vista que na gestão passada nós vimos um ataque grande de humilhação contra os profissionais da educação. E esse vereador se compromete em ser um defensor da causa aqui na Casa da Educação.